Ainda bem que você clicou, pois hoje estaremos te ensinando como fazer um bolo simples, feito na mão. Um bolo de banana com nozes, perfeito para qualquer ocasião. Um bolo delicioso, fofinho e fácil, vocês não vão acreditar. Mas, para deixar esse bolo ainda mais gostoso, é lógico né? Se está no Megan Taylor, vamos estar dividindo todos os segredinhos de grandes chefes internacionais. Então bora lá começar! Já trazendo o primeiro segredo, o famoso buttermilk. Vamos estar misturando em uma xícara de leite morno, uma colher bem cheia de vinagre branco. Isso vai ajudar a separar a gordura do leite, por isso é necessário que você use o leite normal. Agora é só deixar descansando do lado, enquanto o leite talha. Continuando o preparativo, vamos picar as nozes, mas se você já comprou picada, não tem problema. Então estaremos ligando o nosso porno e untando a nossa forma. Uma vez tudo preparado, podemos começar a fazer o nosso bolo. Lembrando sempre, que tem que ter todos os ingredientes na temperatura ambiente. Uma outra dica que deixamos, é que bata bastante esses ovos, antes de colocar qualquer outro ingrediente. Pois assim você vai quebrar a proteína da clara, deixando o bolo ainda muito mais fofinho. E falando em fofinho, você sabia que o açúcar serve muito mais do que para adocicar? Ele ajuda o bolo a ter aquela consistência de derreter na boca. Então bora lá colocar! Não esquecendo o ingrediente principal. Uma das maiores estrelas desse bolo. A banana, é claro! Quanto mais madurinha a sua banana tiver, mais docinho, saboroso, aromatizado, o seu bolo vai ficar. Sem contar que é muito mais fácil de amassar. Então amassá-la direitinho, pois estaremos colocando também na mistura dos ovos ali que começamos. Após misturar, vamos trazer todos os ingredientes líquidos dessa receita. Começando com aquele buttermilk que você fez antes. Por isso é muito importante que você faça antes de começar a receita. Pois assim dá tempo do leite talhar. E olha um segredinho. A manteiga tem que estar derretida, pois fica muito mais fácil na hora de misturar. Para finalizar, com os ingredientes secos, estaremos adicionando na farinha de trigo, duas colheres de fermento em pó. Você aí! Presta atenção no segredinho todo especial desse bolo de banana com nozes. Vamos estar colocando uma colherzinha bem rasa de bicarbonato de sódio. E que se rasa, porque o bicarbonato de sódio tem a tendência de deixar o bolo amargo. Então misture ele na farinha antes de colocar na massa do bolo. Pois ele é muito importante, pois vai criar bolinhas de ar, fazendo com que sua massa de bolo de banana fica mais fofa do que o normal. O próximo passo, sei que você já sabe. Vamos peneirar as farinhas para separar o glúteo da mesma, deixando seu bolo ainda mais fofinho. Por isso é importante que você misture a farinha delicadamente, para não ativar o glúteo novamente. Depois de misturada, para de mexer, porque quanto mais você mexer o glúteo de uma farinha, mais conectável eles vão ficar fazendo aquela liga. Por isso que quando você faz massa de pão, você é suposto bater na massa, amassar, 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 o bolo contrário. Quanto menos misturar a farinha, mais fofinho seu bolo vai ficar. Finalizando essa massa, estaremos adicionando as nozes. Mexa delicadamente, sem perder tempo. Vamos já colocar na nossa forma que já está untada. Lembra, o teu forno já deve estar pré-aquecido. Essa massa é uma massa pesada devido a banana. Então escolha uma forma que não seja tão fina para evitar com que ela queima. Se você não tiver uma forma boa, coloque em duas médias. Assim você assa mais rápido, não somente economizando o gás, como evitando que esse bolo também se queima. Essa casa está com cheirinho de quero mais! Para verificar com seu bolo de banana com nozes, tem assado, faça o teste do palito. Deixe que ele saia úmido, mas não sujo. Já está pronto! Para decorar depois de frio, basta peneirar açúcar de confeiteiro, dando contraste com as nozes picadinhas por cima. Esse bolo de banana com nozes, ou bolo de nozes com banana, é delicioso! Então o que está fazendo? Vai já para a cozinha fazer o seu, porque este é meu! Até a próxima! Até a próxima!